Gente, quando mineiro bota um trem na cabeça, ou melhor, nos pés, sai da frente. Cara, é muito... Mas é uma lenda. Tem piranha, não? Tem. Ah, então tá, peraí. Tem algum bicho aí que pode fazer mal pra gente atacar? Não! Vocês devem estar achando que é pra pescar, né? Não é não. É um trem dos mais diferentes do que a gente tá acostumado a ver. Gente, o mineiro é invocado demais, né? O mineiro é um trem de dois. Mineiro fora de Minas Gerais. Fora de Minas. Um trem que não tem Minas Gerais, que é o mar. E o Toinho chega aqui, em Governador Valadares. Cidade localizada ao leste de Minas Gerais, muito conhecida por ser a capital mundial do voo livre. E pelo surf. A cidade é banhada pelo Rio Doce. E tem um dos mais altos picos do estado. E é por essas e outras que a gente veio parar aqui em Governador Valadares. Pra ver esse negócio aí de surfista mineiro, surf em Minas Gerais. Vamos descobrir junto. Vem comigo. É. Vocês não escutaram errado, não. Surf. Bora comigo encontrar um cara que pode me ajudar a entender tudo isso. Tô falando do Paulinho. É aqui. Ou é esse. O número é esse. Então tá. Sei não, hein. Tenta esquisito. Vou ver, Rô. Opa, tudo bem? É que eu saí tocando tudo. É, tô procurando o Paulinho surfista. Tá vendo? Ela nem falou. Por quê? Porque não deve ter surfista nada aqui não, filho. Se me deixar, foi na roba. Ó. Ô, bom dia. Bom dia. Você é o Paulinho? Rapaz, sou eu. Você é o Paulinho mesmo? Como é que você chega assim tão cedo acordar a gente? O que é isso? Tá vendo, né? Surfista nada. Tá tudo errado, tá tudo errado. Surfista é cedo pra surfar. Nossa senhora, que cedo, rapaz. Nove e meia, dez horas. Pra surfar? Pra surfar. De novo. De novo. Então você é surfista mesmo? Eu já dormi, já surfei, já dormi. Você já surfou. Olha aqui, gente, ó. E o trem existe mesmo. Eu achei que era lenda. Não. Campeonato mineiro de surf. Isso aqui é uma zoeira ou existe mesmo? Você imagina um tanto de trem numa praia, no mar. É uma zoeira. Um monte de mineiro com os trens de surfar na mão. Uai, um trem pra cá é uma grande zoeira. Mais do que é uma zoeira. Então eu não tô no lugar errado, não tô no lugar certo. Então vamos, vamos, prozear? Vamos. Então bora. Você vai surfar hoje. Ah, tá bom. E tá tudo aqui pronto pra mim. Eu já ia falar, mas eu não trouxe a prancha. Você quer escolher qualquer uma, mas você vai surfar hoje. Mas antes de pegar a prancha, vamos voltar um pouquinho no tempo. Esse esporte, que pra mim é radical, é bem antigo. Dizem que quem começou com essa onda toda foi o rei Polinésio Taito. Mas quem deu notícia mesmo foi o explorador James Cook, quando chegou pela primeira vez ao porto de Kealaquecua, no Havaí, em 1778. Naquela época, as competições de surf eram parte das festividades de Ano Novo, dedicado a lono. Deus da fertilidade e da fartura, do sol e da chuva. E ganhava aquele que chegava primeiro à praia e em cima da prancha, é claro. Mas vamos voltar pra nossa prosa aqui, entender esses preparativos. Rapaz, eu já tava ajeitando aqui, porque é essa prancha que nós vamos usar. Ah, é? E eu costumo usar parafina, apesar de não precisar, porque eu já tenho um deck. Ah, deck? Ah, eu ia falar que é um pezeiro, um negócio de pisagem. É, um pezeiro, porque eu botou um pezão mesmo. Então isso aqui já ajuda, dá mais aderência pra gente surfar e não cair com facilidade. Porque a gente vai cair. A gente vai tomar caldo. Ah, tá, no Rio. É, aí eu dou um capricho com a parafina só pra perna da gente, o pé, com o pezeiro, a gente não escorregar com facilidade. Entendi. Entendeu? Ela faz grudar mais? Faz grudar mais. Isso aí. Pô, rapaz, essa proximidade com o Rio, então, de ter morado a vida inteira, né, convivido com o Rio, isso que te inspirou a querer surfar no Rio, cara? Isso foi o veículo. Foi uma ideia, uma prática de outros esportes e a vontade de um dia ser um surfista, né, que me inspirou, pois aí, no momento, a gente tava assistindo um vídeo, rapaz, de canoagem lá na Europa, canoagem de águas brancas, corredeira, que tanto de caiaque e onda, tinha um cara surfando na corredeira. Tipo assim, passou de relanço, o vídeo era de canoagem. É, rebobina a fita. Aí você, opa, peraí, eu vi um dele. Rebobina a fita. Rebobinou, foi, peraí, e a gente já andava de caiaque no Rio. Ah, você já era caiaqueiro, já era caiaqueiro. Rapaz, você tinha vontade de ser surfista, mas você pensava assim, não, não moro no litoral. Não, é piada, é piada. Eu queria ser surfista, governador do interior do interior do Brasil. Parece piada, mas não é. O Rio que despertou o desejo dele surfar foi esse aí, ó. O Rio Eisbach, na cidade de Munique, na Alemanha. E há outros loucos pelo surf que se aventuram, inclusive, em lagos de águas geladas. Muito comum no Canadá e nos Estados Unidos. Ô, povo animado, hein? E com isso, viemos aprimorando as técnicas de entrada, de surfada, de saída da onda, mas sempre mantendo os mesmos quesitos de uma prancha para ser surfada no mar. Então não existe diferença de prancha do mar e prancha do rio. Entendi. Surf com a mesma prancha. Não, então peraí. A diferença é só o trem e o ar. O trem. Que essa é a receita nossa. Por falar em pega-prancha? Então, eu tô cheio de dúvidas. Você falou nos trem aí que minha cabeça fez... Mas eu vou perguntar por você ela de cara pro gol, beleza? Vão. Vão adiantar, então? Vamos embora agora. Vem embora. O que mais você faz aqui? Não, só dou um retoque na maquiagem. Já estão indo. Preparar essa prancha pra você. Ah, tá pra mim. Tá pra você. Na minha opinião, eu tô bem fora de forma. Mas pro surf não tem dessas coisas, não. O Paulinho me contou que esse é um esporte que pode ser praticado em qualquer idade e por qualquer pessoa. Se for começar, é imprescindível que tenha um bom profissional por perto. E um protetor solar. Principalmente pra você que não tá muito acostumado com esse solzinho de governador Valadares. É só ir passando assim agora? Só passando. É. Ah, mas vamo embora. Tô pronto. Então vamo embora. Pega a sua prancha aí. Pega a minha prancha. Eu vou pegar a minha prancha também. Tô com medo. Ele tá falando sério, gente. Cuidado. Não pode quebrar. Xuxa, Maria. Ela é novinha, parece. Vamo que vamo. Me dá aquela véia ali, ó. Né não? Vamos assim. Ai, ai, ai. Então tá, hein. Bora, partiu. No bloco anterior a gente encontrou com Paulinho Surfista. Um dos primeiros surfistas mineiros a encarar as ondas do Rio Doce. Com prancha e muita coragem. E vamo ali do outro lado do passeio, pertinho da casa do Paulinho, ver o homem entrar em ação. Pronto, Paulinho. Agora nós tamo aqui na sua área, né? Assim, na beira da área, né? É, no meu quintal. No seu quintal. É, tamo aqui no comecinho do quintal dele. Porque na boa, gente. A gente praticamente só atravessou a rua. Só. Né? Só. Aí... Dois passos dentro do Rio. Dentro do Rio. Você ficava olhando aqui e falava, gente, vou cair nesse Rio com essa prancha. Eu tinha medo. Ah. Eu tenho medo. Eu estou com medo. Ah, você ainda tem medo. Ainda tenho medo. É, eles dizem, né? Os antigos falam que quando acaba o medo aí o perigo chega, né? Perdeu o respeito. Perdeu o estribeiro. Não, eu tenho medo, tenho respeito e sinto o cheiro do perigo cada vez mais próximo. Mas eu tenho mais um negócio que tem um imã. Isso aqui tem um imã. É água, mas tem imã. O maior perigo aqui é o quê? É correnteza? É correnteza muito forte. Ai, rapaz. Correnteza que você não consegue enxergar. Porque você está vendo o rio, o rio está cheio e tem uma correnteza superficial ali na flor d'água. Mas tem correnteza que você não enxerga e está abaixo d'água. Aquela te puxa. Essa é perigosa. Essa é perigosa. E para entender melhor, é preciso lembrar que o Rio Doce possui um relevo particular, em que o atrito da força das águas com o fundo do rio geram ondas que te puxam ao invés de empurrar. E se cair nessa correnteza, você corre o riso de se chocar com as pedras ou ficar com os pés presos em alguma loca, que é um tipo de buraco. E desse aí você deve manter distância. Cada rio possui a sua peculiaridade. As diferenças de mar e rio. De surf de mar e rio. Porque o mar, você vai lá, a onda está vindo, você faz a manobra aqui e espera ela e vai nesse sentido, não é? Isso aí. Só que o surf de rio, pelo que eu pude ver, ela bate na pedra aqui, você está contra a correnteza. A correnteza está vindo aqui, não é isso? E ela está parada. Ou seja, você tem que vir de ré na onda. Isso aí. Ah, não é difícil demais, não é para qualquer um não. Se você não tiver ajuda de um profissional, não entra, não. Existe um ponto de equilíbrio que você tem que procurar. O ponto de equilíbrio da entrada certa na onda e a saída correta. Mas para isso aí, desde 1989, a gente está apanhando, batendo e tomando tudo com teto de pancada a cada dia. Mas nem só de pancadas é feito o surf no rio. No rio é possível ficar muito mais tempo em cima da prancha, surfando, comparado com o mar. Se eu quiser ficar parado, dropei na onda. Se eu quiser ficar parado, eu fico ali. Eu não estou interessado em bater recorde de tempo que eu vou ficar em pé na prancha. Tá, tá bom. Mas e manobra? Dá para fazer igual no mar? É, manobra igual no mar. Eu vou fazer manobra até moer a perna, até cansar a perna. Na hora que não aguentar mais, você fala, deixa eu sair porque eu cansei. Isso, aí você aprendeu mais uma coisa que, enquanto você está exercitando, você está extasiado, que está curtindo, você vai cansando. Só que depois da satisfação toda de estar surfando, altas manobras, você precisa de um bônus para quando você sair, ter oxigênio suficiente, ter força para poder sair da onda e ir embora. Você não pode cometer o erro de surfar até estressar, esgotar. Não. Senão você não consegue sair, porque é rir. Você sai e pode estar fraco o suficiente e sem fôlego e vai embora. Tem cachoeira lá na frente? Virou lenda. Ah, vou sair um pouquinho do surf do rio para falar do surf na pororoca. Apesar de serem rios, o tipo de surf é diferente. A pororoca, que é um fenômeno provocado pelo encontro das águas do mar com a água do rio, tem uma característica própria. Devido à formação das ondas e outras características particulares de cada região. No Brasil, já foram mapeados 28 pontos em diferentes estados, onde ocorre o surf na pororoca. Falou que tem onda, o povo está lá. Mas vamos voltar aqui para a nossa prosa, que eu estou tomando gosto pelo assunto. O surfista do mar, que nunca viu esse trem de rio. Você virar para ele e falar que tem a possibilidade de ele pegar uma onda praticamente infinita. Ele fica doido. Fica. Eu imagino que o surfista de mar deve ter muita vontade de vir aqui experimentar. Fica. Tem vários que são loucos para poder voltar. E parece que até lenda tem. Será, meu Deus? Pois é, bicho, peixe, sucuri, nunca teve nada assim? Não tem nada nesse rio que pode dar um... Nada. Não tem. É? Mas existe uma lenda que existe uma sucuri. Nunca vi. Não quero ver também. Ah, desde 89? 89, né? É, por aí. Você nunca viu ela? Nunca vi. Mas tem gente que diz que tem. Tem. Mas cara, é muito... Mas é uma lenda. Tem piranha, não? Tem. Então tá, peraí. Tem algum bicho aí que não pode fazer mal para ele atacar? Não. Tem a lenda do nosso curique, tem a lenda, as capivaras, deve ter mesmo. Tem piranha, não? Tem piranha. Então não estou entendendo, não, filho. Está cheio de trem para te comer aí, uai? Não, mas o rio tem muitos peixes. Aí tem alimento para cá e para cá. Espero que você não seja o último da fila para o leão te comer. Corra bastante. Eu já estou, eu disse, cara, eu estou super animado já. Vocês estão vendo tanto que eu estou empolgado. Corre! Eu já vim todo preparado. Eu pus a minha melhor roupa de ir para a água. E o cara ainda me fala no trem dele, você está doido? Você não vai conseguir me pegar. Eu vou subir nisso aqui, se ninguém me der esse negócio aqui. Só fazer um parênteses aqui. Até falei ali, né? Blusa do Campeonato Mineiro de Surf. É realmente do campeonato isso aqui. Você não mandou fazer, não. Não. Tá, o campeonato é aqui? Não. Uai. Então onde é que é o campeonato? Campeonato Mineiro de Surf, mas ele acontece no mar. Sob a chancela de uma associação local daquela praia que vai acontecer. Gente, o mineiro é invocado demais, né? O mineiro é um trem de dois. Mineiro fora de Minas Gerais. Fora de Minas. Um trem que não tem em Minas Gerais, que é o mar. Já foram mais de 20 edições esse torneio com atletas de várias categorias. Aí só pode mineiros? Não. Tem duas categorias de campeonato. Eu mineiro, assim como eu. Nasci em Minas, moro em Minas. Ah, tá. Eu sou a categoria preferencial. Pá. Ah, pá. Tá, como é que chama? Categoria preferencial? Não. Chama mineiro residente. Ah, tá certo. Mineiro residente. Moro, que nasceu e mora em Minas, tá bom. Isso aí. E existe a categoria mineiro open, aberto. Então é o cara que nasceu em Minas, mas mora no litoral atualmente. Justo. Ou morou no litoral, surfou a vida inteira, mas atuou e depois agora mora em Minas. Ele pode até não ser mineiro? Ele nasceu no litoral, mas mora em Minas, vale pelo open? Isso, vale, vale pelo open. Uai, rapaz, então dá pra abraçar muita gente, então. Dá, o seu, ué. Essa é o meu Deus inteiro. Tem que ver, tem que ver. Eu vou chegar lá, Paulinho, tá bom. Você vai conseguir ver isso. E, 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 mas tem campeonato aqui não? Não, ainda não. Não, não. Porque não, ainda não. Porque tem pouca gente fazendo. Exatamente, então precisa de contaminar você e mais a turma toda, inclusive os surfistas. Ah, o mosquito já chegou, o povo surdo chegou. Quantas pessoas surfam aqui com você? Somos aproximadamente uns quatro. Quatro? É, não dá pra fazer um campeonato, né? Não dá. Paulo foi um dos pioneiros do surf de rio no Brasil. Hoje outras cidades e estados começam a explorar o potencial do rio pra esse esporte. Como ele mesmo diz, há possibilidade de surfar no Brasil inteiro. A gente quer promover um festival interativo, onde nós aqui, nós poucos, nós quatro, vamos orientar as pessoas de fora, tanto os que surfam no mar pra poder vir, quanto os próprios mineiros pra poder vir e experimentar essa onda. Não só essa onda, e a gente fala que a gente quer infiltrar na sua veia porque a gente tem certeza, como eu conheço uma boa parte de alguns rios em Minas, a gente quer te orientar a enxergar ondas nos rios próximos de você. Tem muito rio em Minas Gerais que dá pra fazer isso? Cheio de rios em Minas Gerais. Então, a partir daqui, você interpreta como funciona a onda, você vai achar uma onda surfável na sua região. E você tem notícia de outros lugares que tem surf de rio? Tem. Tem um lugar que a gente, que começaram agora em Divinópolis. Olha, Divinópolis já tem. Tem turista lá. Tem uma galera de Cataguases. Que legal. Também iniciando. Que massa. E tem uma onda recentemente descoberta aqui próxima a Ipanema. Ah. Em Caratinga. E você tem ideia, existe uma turma que já surfa há uns quatro, cinco anos, lá em Jaciara, no Mato Grosso. Porque eles viram a gente surfando aqui e enxergaram no rio, Jaciara lá, uma onda pra surfar. E hoje eles surfam também todos os dias. Eu moro a 300 quilômetros do mar. Mas eu fui insistente, insistente, insistente. Desde quando eu imaginaria que isso poderia ser possível. Sim, verdade, cara. Então use a nossa experiência, o nosso, o que tá acontecendo com a gente, pra poder já pegar todas as informações e ir procurar a sua onda. Próxima a sua casa, próxima a sua cidade, na sua região. E isso aí o esporte cresce. Com certeza, cara. E passa de ser um esporte inusitado. Passa de ser um esporte regular mesmo. Pegando. É nessa deixa aí que eu vou. Bora, Paulinho, vamos lá. Nossa, meu Deus, chegou a hora. Pega a sua prancha. A minha é essa aqui, né? A sua é essa aí. Toda coloridinha aqui. Isso aí. E a minha é essa velhinha. Tá, velha de guerra. Velha de guerra. Já acostumado com as pranchas, já sabe onde que as pedras é essa que vai me levar, onde é que a pedra é boa. Eu não posso, sabe? Eu tô com a sensação que eu ia virar e falar assim, o que você fizer, então eu vou fazer, vou te copiando. Não dá nem pra falar isso, cara. Eu não tenho capacidade de fazer, né? Tem. Você que tem que fazer. Você pega devagar, faz o básico, tá? Básico do básico. Básico do básico. Básico do básico. É, iniciante. É, iniciante. É. É, iniciante. Achou que eu ia mesmo, surfar no rio. Descalça, gente. Bonada. Vou testar igual vocês, olha lá. Lá em Bahia, descer no rio. Você besta? Na volta eu surfo. E aí, vocês gostaram? Querem rever o episódio? A gente tá lá no Globoplay. Aproveita e segue a agenda nas redes sociais, tá? Fui! 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 Fui!